Então fala aí galerinha do Vexile, beleza? Estamos aí tentando fechar a nossa... Provavelmente vai ser a minha última classe que eu vou levelar, tá? Depois eu vou começar a regretar a Char, aí sai uma, duas, três builds, uma build a cada dois dias aí mais ou menos. Mas acho que vai ser mais ou menos a última build que eu vou estar tentando levelar é a Ranger, tá? Então nós estamos tentando fazer uma build de Ice Shot Barrage do Ezoro, eu vou deixar o link na descrição pra vocês caso vocês queiram estar tentando dar uma olhada também. Fiz algumas modificações, algumas galera tá perguntando por que não Death Ops, por que o Arborix, como é que funciona aí, as coisas, tá? Eu vou mostrar um pouquinho, vou tentar falar um pouquinho da build, mas assim, agora foi leveling. Eu acabei de trocar a gear dele na live, o maior quebra-cabeça, o maior puzzle de resistência, conversão e muita coisa ali pra eu estar fazendo e aí pra chegar nesse setup que a gente tá agora, tá? Mas eu acabei de mudar, então eu tenho leveling ainda pra fazer, eu tô level 70, tá? Eu tô level 70, consegui chegar no level 70 em 9 horas, tá? Ah, não tá tão ruim não, né? Mas amanhã a gente vai, ainda não terminei de fazer os labirintos ainda, falta o Uber Lab ainda, falta o labirinto ali normal, tá? Mas como que eu levelei essa build aqui antes de entrar nessa aqui? Essa aqui vai ser minha gear final, tá gente? Eu só vou trocar o anel aqui pelo Mark of the Elder pra combar com o outro anel aqui que tem o Assassin's Marks e eu vou ver o que eu vou poder fazer nessa build, tá bom? Mas o que aconteceu aqui é assim, tá? Eu levelei essa build com uma Rinsorrow, com o Irm's Mult, o Wanderlux, Asfixia, Tabloh, Arrasa, Kirin e um Goldrin, tá? Esse aqui foi o meu setup que eu usei do... Ah, e aqui tem o Karu e o Art, tá? Eu levelei essa build aqui do level 0 até o level 68 com esse setup, horrível, tá? Foi a pior escolha que eu fiz, foi ter tentado levelar de Toxirain, tá? Então, Void Manipulation, Toxirain, Mirage Archer, Visos Projetal e Dead Ilements E aqui na tábua eu usei Toxirain, Visos Projetal, ADD Code, Ballista Totem, Fester Attacks E aqui tinha um elemental também, Juich Attacks, tá? Ah, mas a Batonha, se o level aí tava ruim, por que você não trocou? Porque eu tava com preguiça, tá? Dava pra você já ter trocado pra Ice Shot já muito cedo Ice Shot Barrage, Barrage Ice Shot, Barrage Suporte, né? Então, tipo assim, eu não quis, aí eu levei até o level 68 E fiquei jogando, conversando com a galera E aí foi todo o nosso processo de leveling aí Até esse pedaço final ali, tá bom? Então, é isso aí, tá? Levelei até o level 68 e depois fiz uma migração aqui, tá? Como eu tô usando Arborix, eu tenho que converter todo o meu dano Então, a única forma de converter todo o meu dano pra Code é uma Luva com 20 Uma Watcher's Eye com 30, né? Já daria 38, né? Então, já daria aí 35 mais 25, já daria 60 E mais 40% aqui, né? Então, todo o meu dano vira Code Damage, né? Isso daí é bem legal E aí eu tenho todo o meu dano de Code, tá? Comecei por aqui, desci, peguei vida Vim até aqui, converti, desci, peguei essa parte Vim até aqui embaixo, peguei Code, peguei Point Blank Desci, peguei um pontinho de mana aqui que tava faltando, tá? Desci aqui, peguei Goal's Blood Vim até aqui, peguei vida Depois comecei a descer e comecei a subir aqui Essa parte pra pegar o Phasing Vim aqui, peguei, tá? Tá? Terminei aqui minha inteligência Vou colocar uma Lion Eyes Fall aqui pra pegar crítico aqui E vou terminar com crítico aqui Provavelmente eu não vou ficar com a Farrul, tá? Provavelmente eu vou trocar a Farrul Por outra armadura, uma Kaon, por exemplo Porque eu acho que a minha vida tá muito baixa Pra esse tipo de Build Eu já queria bater pelo menos uns 6k de vida aí Pra eu jogar numa margem relativamente aceitável, tá? Então eu vou dar uma olhadinha Mas a Build ficou bem de boa, tá? Então, tipo, tem aqui uma luva com resistência e conversão crítico Aqui eu tenho resistência e vida Aqui eu tenho movimento speed e vida Aqui eu tenho um anel com Assassin's Mark Eu tenho um Pandemonius que é super caro Lembrando que, gente, essa Build tá muito cara A galera tá reclamando demais dela Não faça de Starter, cara A não ser que você saiba o que você tá fazendo, tá? Eu tô testando aqui Porque eu já tinha o equipamento Porque senão eu não ia fazer, não A única coisa que eu tive que comprar ali foi o Arco Mas, assim, eu vendi a Starforge E eu consigo vender isso daqui de volta por um preço bom E não vou perder tanto, tá? Mas toma cuidado com esse tipo de Build, beleza, gente? Então, tem a Farru aqui Tem o Arborix e tem o Coisa, tá? A gameplay dela é gostosa, tá? Não vou falar que a gameplay dela é ruim, não Porque a gameplay dela é muito nice, tá? Eu tô fazendo mapas cheirão ainda Porque eu tô level 70, tá, gente? Então, tem aqui o Aspecto do Gato A Herold of Ice A Hatred, tá? Eu vou tentar dar uma melhorada em alguns equipamentos Mas quase certeza que eu venha descer a Farru Tá? Quase certeza Porque eu tô sentindo que eu vou precisar de vida nessa build, tá? Então, você vai fazer o seu Clear Com... Ah... Ice Shot Não, Ice Shot Barrage Por que o Void Flasher? O Void Flasher que cria... Holy shit! Aí sim Ficou gravado, pelo menos Ó, MF, né? MF da sorte, tá? E aí tem aí a nossa Clear, né? E aí quando você chega no boss Você ataca com o Barrage, né? A Clear é sensacional, né? A Clear dessa build é sensacional, beleza? Então, pode ir de boinha, né? É óbvio que a gente tá precisando de level ainda, né? Amanhã eu vou levelar e aí eu solto um vídeo já falando um pouquinho mais das coisas E aqui você solta o Barrage no boss, né? E o boss vai morrendo Ah, meu boss tá morrendo muito Cara, esse aqui é basicamente o meu gear A minha gear final, tá? Então, tem que levar isso em consideração Eu já comprei as joias todas leveladas, tá? Então, minhas joias já estão aí bem no level alto também, né? Então, não tem o processo aí tanto do level ali, né? Mas ó, bem sossegadinho Bem tranquilinho, né? Metamorfo Não esquece de tentar estourar Não esquece de tentar estourar a barrinha dele sempre Não, ó Não esquece de você sempre tentar estourar a barrinha dele Ó, vai dropar um... Não vai Porque eu não consegui estourar a barrinha, né? Mas tudo bem Tá faltando aí os nossos DPS ainda, tá? Então, eu vou tá tentando arrumar Minha única coisa que me deixou intrigado nessa build até o momento É a sobrevivência dela, tá? Mas assim que a gente conseguir arrumar Aí fica de boa Beleza, então, gente Meu contador de exalted aí está em 8 Tá? Mas é isso aí, então Beleza, galerinha? Muito obrigado pela presença aí E vamos ver o que vai virar desse build de bom Lembra que eu não gosto de bowl Bowl É, é isso aí, tá ligado? Se dane Deu bem, eu deixo o peixe de bin E o link do que eu tô seguindo Valeu, gente Até a próxima